Quero agradecer a prefeitura participada pelo convite E vamos cantar a música que chorou em todo o Brasil Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada E tá chapada de caixão E quando ligo o paredão, ela fica descontrolada O paredão, ela vai jogando a rapa Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada E tá chapada de caixão E quando ligo o paredão, ela fica descontrolada O paredão, ela vai jogando a rapa Eu cheguei pertinho dela, vou mandar dar A vozinha que chorou em todo o Brasil Para de olhar pra mim assim, se começava até o fim Porque eu gosto de descer Sei que eu faço um goxozinho Normalista, vi ela no escuro Você sabe pra quem? Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e você é meu boy Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e você é meu boy Para de olhar pra mim assim, se começava até o fim Porque eu gosto de descer Sei que eu faço um goxozinho Normalista, vi ela no escuro Você sabe pra quem? Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e você é meu boy Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e você é meu boy Hoje eu sou sua garota e você é meu boy